No capítulo 1 ao capítulo 3, Cristo é apresentado como rei e sacerdote da igreja. No capítulo 4 e 5, Cristo é apresentado como cordeiro de Deus glorificado. No capítulo 6 ao 18, Cristo é apresentado como juízes de toda a terra. No capítulo 19, Cristo volta à terra como rei vitorioso. No capítulo 3 ao capítulo 22, termina com o noivo levando a noiva à cidade gloriosa. E essa é a nossa esperança. No capítulo 22, versículo 1, Cristo é apresentado como João. A João é apresentado o rio puro da água da vida. No capítulo 22, versículo 2, a João é apresentado a praça cheia de frutos. No versículo 3, é dito que não haverá maldição após o milênio. No versículo 5, a Bíblia diz que João contempla a igreja na glória e a glória da igreja. A Bíblia vai dizer que depois de João ter ouvido, depois de João ter visto e depois de João ter escrito, o que ele viu foi tão lindo que ao ver tudo isso, ele diz, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Porque a comunidade não vem da revelação que ele já está desejando, que a vida de Cristo fosse verdadeiro, para que ele pudesse usufruir com aquilo que ele foi, que ele viu, que ele ouviu, e que a ele foi revelado. Que esse desejo também esteja em nós, de querer convincular a formação do Senhor, de querer viver o melhor de Deus, preparado no céu, para cada um de nós.